Minha cidade é tão linda Devemos tudo a FIFA Estádios são tão belos Somos verde e amarelo E meu irmão conseguiu trabalhar Ao invés de implicar, criticar a Copa O Brasil tá muito bom, colégio tá muito bom Trânsito tá muito bom, eu acho que tô com sorte Salário tá muito bom, governo tá muito bom Hospital tá muito bom, mas o melhor é transporte Mas o melhor é transporte A presidência é linda E da nossa família Impostos são devidos Pois aqui não tem bandidos Não E os metrôs são demais pra andar Não sei porque você só faz reclamar O Brasil tá muito bom, colégio tá muito bom Trânsito tá muito bom, eu acho que tô com sorte Salário tá muito bom, governo tá muito bom Hospital tá muito bom, mas o melhor é transporte 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 Então tá tudo bem Então tá tudo bem E os metrôs são demais 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 Então é isso galera, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal E fica ligado aí nessa paródia nova aí com o meu amigo Márcio aqui Que cantou essa música massa, essa paródia da gente, então